E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no FA18C Hornet AGM62 Olai, AGM62 Olai, vamos começar aqui ligando o nosso sensor HSI, que eu preciso do TGP ali no solo, vamos colocar o waypoint, o meu waypoint lá, o waypoint 2, se não me engano, 1, 2, exato, ele está a 46 milhas, vamos colocar o sensor lá no solo, beleza, aquele diamante ali, vamos voar para lá. Na teoria era o seguinte, era lançar a bomba, virar para o norte e acompanhar a bomba, voar que a coisa não funciona assim não, eu acho que essa bomba não vai passar desse desenvolvimento aqui não, o pessoal colocou isso aqui só para encher linguiça, que é uma coisa horrível, ligando armamento AG, ligando a Olai, esse DL3 é o data link, vamos só fazer uma configuração aqui, já que é para mostrar, facilitar a vida a vocês, vamos colocar nosso sensor HSL aqui, que ela vai girar mesmo, beleza, 97 para deixar ali, quando você está no ar, como todo armamento aqui ele já está online, mas toma cuidado, se você fizer isso da rampa, lá no manual não fala nada, mas parece que ele gasta um tempo para, vamos dizer assim, aquecer, é só mostrar uns comandos aqui, senão não adianta nada. O primeiro comando é esse aqui, é o sensor, para a esquerda e para a direita, é ele que vai selecionar a nossa tela aqui, como eu estou usando a da esquerda, é a left, o outro comando vai ser esse aqui, the press, ou seja, entra, ele que vai travar o sensor lá no solo, vai travar o sensor lá no solo, e o outro comando é o C, que é o cage em cage, está vendo aqui no HUD aqui, essa estrela aqui cheia de pontinha, é ele que vai travar o sensor lá no solo, eu acho que foi claro, vamos ver lá, mostrar para vocês, quando eu apertar o cage em cage ele vai bem para cá para o solo, para onde tem o nosso alvo, só vê ele ali, não vai ter jeito não, deixa eu ver aqui, não tem nenhum infante, não tem um infante ali, espera ali, beleza, bem aqui, está vendo esse prédio parecendo construído de tijolinho aqui, desses três, a princípio é ali o que ele vai acertar o alvo, vamos ver se para o menos ele chega perto, vamos colocar o sensor aqui do lado da tela do lado esquerdo, olha ele aqui, olha, está vendo esse número aqui, é o número 8, você tem que selecionar a estação que você quer lançar, da esquerda, da direita, e aqui muda, 2, 8, 2, vamos mudar aqui, seleciona, 1, 2, e dá enter, beleza, estou no mundo 2, se não me engano, eu acho que é da direita aqui, ou da esquerda, o TTMR é uma contagem de espaço, aqui na tela, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa configuração aqui, os outros vídeos, eu vou só fazer o lançamento final, só para ver se ela está acertando naquele ambiente gráfico, como vocês sabem, esse mapa do Cáucaso é o mapa mais velho, então tudo aqui geralmente era para funcionar 100%, como eu estava comentando, na teoria o certo era disparar a bomba e virar, espera aí, disparar a bomba e virar para o outro lado, porque aí você não precisa ficar exposto ali às forças inimigas, mas como essa é uma bomba pesada, assim que você lançar ela, a aeronave vai girar, aí você tem de usar o trem, e você ainda tem de acompanhar a bomba, é parceiro, não vai dar para fazer isso aqui não, para começar essa bomba já não é grande coisa de perfeição, o certo era lançar ela, se você tiver certeza que ela está indo para o alvo, você virar para o lado, né, que aí você se preocupa com pilotar a aeronave, o certo era ter um piloto aqui atrás, né, um biposto, aí você lançava armamento e o cara cuidava desses assuntos internos, que aí que eu não sei lançar a bomba, a aeronave vai girar mesmo, parceiro, porque a bomba é pesada, 900 quilos, é, na contagem aqui próximo de 11, vamos lançar o TGP lá para o solo, vamos ver se ele trava lá, e na contagem de mais ou menos 9, a gente lança a bomba, vamos ver se ele acerta o alvo, está tudo ok aqui, beleza, tudo ok, contagem de 19, é, e se queira para ser uma bomba de precisão, né, mas do jeito que ela está aqui, cruz credo, eu prefiro o Maverick, como eu expliquei lá no vídeo de introdução, o Maverick foi o que substituiu essa bomba aqui, e esse sim, dispare e pode virar as costas, TGP, TGT, 14, vamos lançar, vamos lançar o sensor lá para baixo com 11, vamos ver se ele trava, se ele travar bonitinho em cima do alvo, que a gente tem uma foto de satélite, não precisa nem mexer, 11, lá vai, beleza, a princípio a bomba vai cair ali, vamos lançar com 9, travou, travada, a piscadinha lançou, beleza, 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 a princípio está um lançamento bom, vamos dar um zoom aqui para vocês, porque essa tela é horrível, está vendo esse quadradinho aqui, quando ele sobrepor, ao quadrado no meio, a princípio é onde a bomba vai cair, mas já vi lançamento também, dele estar desse jeito aqui, e simplesmente apontar para o outro lado, falei, filho do amante, se você observar a foto, olha lá, não vai cair em cima não, e se você tentar consertar aqui, vai ser pior, você quer ver, olha lá onde ele vai cair, não vai cair em cima não, aí viu, aí ó, 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 agora sim, agora sim, acertei, viu a dificuldade, eu acho, eu acho, como a informação está sendo enviada pela câmera, para o data link, quando você tenta consertar muito longe, pode esquecer que você vai perder a bomba, quando está próximo aqui, como eu falei, foi sorte, aquele ali foi sorte, antes dessa atualização aqui, quando eu fazia aquele ali próximo da bomba, a bomba simplesmente apontava para o outro lado, vai, vai com o Jôs, amiga, o próximo vídeo, vamos fazer um teste, lá no, no mapa de nevada, vamos ver como é que fica lá, acompanha aí, obrigado, foi, 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 foi,